2 milhões e 400 mil moradias até 2014. Essa é a meta do Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional que atingiu em agosto a marca de um milhão de casas e apartamentos construídos. A repórter Daniela Almeida foi a Valparaíso de Goiás, a 40 quilômetros de Brasília, conhecer o dia a dia de uma família que mora em uma dessas unidades. Há três meses, Ederson tem um novo endereço. E diferentemente dos outros locais onde morou, essa casa novinha em folha, em Valparaíso de Goiás, pode ser considerada o verdadeiro lar dele e da família. O imóvel foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida e agora, com orgulho, ele apresenta todos os cômodos aos visitantes. Bom, aqui é o quarto dos meninos, né? Um quarto só pra eles, tudo que eles queriam, um quarto só pra eles, cama diferente, antes ele dormia na mesma cama. Os filhos, Caio, de 5 anos, e Hélio Rian, de 8, que sempre dividiram a mesma cama, agora, no quarto decorado, tem mais espaço para brincar, assistir TV e até aprender música. Desde que se mudaram de casa, o clima é de lua de mel entre Ederson e a esposa Bianca, que vivem juntos há 10 anos. É que o novo teto parece ter aproximado ainda mais o casal. A dona de casa acha que é por se sentir protegida e segura dentro da casa própria. Sentir esse prazer de dar um teto, sentir que eles podem crescer tranquilos, né? Que, assim, ter o prazer de ter um lá é uma satisfação muito grande. 3.500 reais do saldo do FGTS e do motorista serviram de entrada na aquisição do financiamento do imóvel. O restante foi financiado em 25 anos. E com o auxílio do governo federal, a prestação mensal que ele paga não ultrapassa os 640 reais. Além de eu estar pagando uma coisa que é minha, que futuramente é da minha família, minha, dos meus filhos, ainda tem essa economia ainda, que eu posso estar investindo nos meus filhos, que eu quero investir na educação. Um milhão de moradias do programa Minha Casa Minha Vida já estão prontas para garantir a realização do sonho da casa própria de milhões de famílias brasileiras. A meta do governo federal é até 2014 contratar 2 milhões e 400 mil moradias. O Minha Casa Minha Vida atende famílias de três faixas de renda. A primeira é para aquelas famílias que recebem até 1.600 reais por mês. Aqui, o governo paga até 95% do valor do imóvel. E a prestação da casa não pode passar de 5% da renda da família. O financiamento é de 10 anos. Para as famílias que recebem até 3.100 reais, o governo federal contribui com 23 mil reais para reduzir os juros e o valor do seguro imobiliário. Na última faixa de renda estão as famílias que recebem de 3.100 reais a 5 mil reais. E o governo também paga uma parte do seguro. Nós concluímos um milhão de unidades. E isso é um marco bastante importante, porque essas unidades estão concluídas. E logo as famílias já estarão morando nessas unidades. Então, é algo que já se concluiu, já é concreto. As unidades já estão prontas.